Oi, você que faz parte aí do nosso canal, que já é membro, você que acompanha os nossos trabalhos, você que busca alimentação natural e muita gente vem perguntando pra mim no WhatsApp o que fazer, como fazer pra neutralizar, por exemplo, o efeito dos produtos defensivos agrícolas que vai em frutas como o tomate. Tomate, pimentão, laranja, goiaba, todas essas frutas, ela fica nessa posição, né? Aqui, ó, é o talo que vai ligar ela com a planta. O agrotóxico é colocado na, o agroquímico lá, ele é colocado na planta. E aí, quando a planta, através da seiva, ela vai nutrir a fruta, tá? Tá? Então, ó, eu cortei o tomate na vertical, qualquer outra fruta também se corta na vertical. Essa parte que tá branquinha aqui, ó, tá? Essa parte branquinha aqui é onde fica a concentração aí dos possíveis resíduos químicos do produto que foi colocado lá na lavoura. Então a gente tira ele fora aqui, ó. É como se cortasse o cordão umbilical, tá? Aí cortamos o cordão umbilical, ó, o branquinho veio aqui, ó, na minha mão. Cortar o outro aqui pro Felipe perceber, que eu não entendiu direitinho, ó. É como se nós estivéssemos cortando aqui o cordão umbilical da fruta. Quem já cortou o cordão umbilical? Ninguém, né? Enfermeira, só o médico, alguma coisa. Mas a gente normalmente não corta. Mas aqui, ó, tiramos aqui o cordão umbilical do tomate, tá? Que é o que unia esse tomate à planta mãe lá, que é o pé do tomate, tá? A gente cortou esse cordão umbilical aqui, tirou ele fora, eliminamos toda e qualquer chance de manter resíduos de agroquímico, de defensivo, de produtos que foram colocados pra até melhorar a qualidade do produto. Então, é uma técnica simples que vai fazer com que o alimento saudável seja realmente saudável, porque até o possível macronutriente aqui, né, que seria o agroquímico, ele foi retirado ficando apenas os micronutrientes do tomate. O tomate é um alimento rico em nutrientes. Os homens que passaram dos 50 anos vão ter que aprender a comer tomate, porque o tomate ajuda a tratar da próstata, ajuda a tratar dos órgãos sexuais, melhora as nossas condições, né? E evita tumores. Então, agora, se você tirou qualquer resíduo de agroquímico, aí esse alimento aqui ficou realmente a coisa mais maravilhosa que você pode imaginar. Porque normalmente as pessoas cortam aqui, não é horizontal, a fruta pra fazer a salada. O que eu ensinei é você cortar na vertical e tirar o cordãozinho umbilical aqui que liga a fruta, a planta mãe, ao pé, né, ao galho, né, laranja. Eu vou pegar uma laranja aqui do lado, ó, vou ensinar a vocês a fazer a mesma coisa, tá? Essa laranja aqui não tem agrotóxico, tá? Essa laranja aqui é do Paulo das Ervas, aqui não coloca nem... É viva ela, mas não tem agrotóxico. Mas quando eu compro, quando eu compro uma laranja na feira, que ela passou por processo de produção química, né, de agroindústria, agroindústria tem um dia pra colher toda a laranja. Aí a gente corta também aqui, ó, na vertical e tira o cordão umbilical aqui, ó, né, que liga a planta. Aqui na laranjeira, deixa eu ver, dá pra gente ver melhor, ó. Deixa eu virar pra cá. Ó, não, dá pra você ver daí mesmo. Ó, a gente corta aqui nessa posição. Aí esse que tá ligando aqui a planta, tá? Esse branquinho, ó, ele faz o papel que liga aqui no galhinho. Aí você tira ele fora, você desconectou da energia do produto químico que foi colocado pra dar vida, pra dar, é, teor de açúcar, pra dar teor de glucose, né, frutose, que chama aí o açúcar das frutas. Você tira fora também o amarguinho. Tá bom essa laranja aqui? Agora ficou cheio de dúvida aqui, viu, Paulo das Ervas. A gente pode fazer as perguntas? Manda bala. Quem fez o nosso treinamento Transforma o Seu Jardim em uma farmácia já conhecia dessas dicas, né, Sr. Paulo? É, no curso lá que a gente tem Transforma o Seu Jardim em uma farmácia de ervas medicinais, a gente já mostrou essa dica tão importante pra você. Você que não fez o curso, vai lá e faz. O curso tá lá. Diga o link aí pra fazer o curso, Alex. O link tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo aí, é só clicar. Viu, o link vai ficar na descrição do vídeo pra você clicar e fazer o curso. Agora, essa prática que a gente fez aqui, ó, de cortar o cordão umbilical que liga a fruta ao pé da fruta, a árvore da fruta, essa prática, ela é simples, eficiente e elimina qualquer resíduo de produto químico, de produto defensivo, que foi colocado na planta pra garantir também a fitossanidade da fruta final. Agora, eu tenho uma pergunta. A gente pode comer o tomate com semente? Pode. Pode comer o tomate com semente. Eu adoro comer semente de tomate. Não vai dar problema. Não, se brotar, se começar a sair semente pra te controlar, não vai acontecer isso. O Felipe tem medo de comer a semente de goiaba e do tomate e brotar o tomate. Você sabe o que é? Que o pessoal fala assim, ó, se você comer a semente do tomate, ele pode te dar alguma doença, alguma coisa assim. Nada a ver. A questão do produto químico que ele recebeu, a gente tirou ele aqui, ó. Quando a gente cortou esse cordãozinho umbilical que eu falo, tiramos o cordão umbilical da planta aqui, ó, acabou, tá desconectado de todo e qualquer resíduo que foi colocado na lavoura lá na roça. Tá? Vocês aí que faz restaurante, macrobiótica, quem faz curso de macrobiótica aprende esse detalhe aqui que eu tô passando aí praticamente de graça pra você, né? É uma forma de você fazer com que a sua alimentação saudável seja realmente muito mais saudável e rica em nutrientes que vão aí cuidar da sua saúde. Gostou da dica? Dá a curtida aí, bate o sininho e compartilha que a gente vai estar trazendo mais dicas importantes como essa pra que você possa olhar pra sua mesa sem aquela carinha de... Aí, meu Deus, e é pecado. Tá bom? Se quiser mais também, tem também no curso, outras... Lá no curso a gente tem outras demonstrações, mas qualquer coisa que você for ligar, que seja a cenoura, tomate, beterraba, qualquer coisa que você tenha essa preocupação, abóbora, moranga, você corta e tira o cordãozinho umbilical aí fora. Não importa a fruta. Não importa a fruta, é pra qualquer uma delas. Não importa a fruta, é pra qualquer uma delas.